Dono de toda cor Irmão de cada flor Dos animais e das pedras de lá Onde as montanhas têm O belo nome de Minas Gerais Tudo que é caminho Me leva e me faz regressar Tudo que é cantiga Só canto com a alma de lá Cada montanha Cada canção vou prezar Templo do grande amor Um santuário espetacular De onde eu não sei sair Entendo só de brincar de raiz Aqui eu sou o cantor O vento bom espalhando as canções Onde as montanhas têm O belo nome de Minas Gerais Tudo que é caminho Me leva e me faz regressar Tudo que é cantiga Só canto com a alma de lá Cada montanha Cada montanha Cada canção vou prezar Fruto do grande amor de lá 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 Rico de carimbá Minas e minas e minas verás Fruto do grande amor de lá 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 É isso aí, é isso aí, obrigado, obrigado Bruno, obrigado Marcos, valeu, brigadão, muito obrigado.